Benefícios do amendoim. Descubra como ele pode ajudar sua saúde. O amendoim é uma leguminosa rica em gorduras boas, como o ômega 3, que ajudam a diminuir a inflamação no corpo e proteger o coração. Trazendo vários benefícios, como prevenir o aparecimento de doenças cardiovasculares, de aterosclerose e até anemia, além de melhorar o humor. Os principais benefícios do amendoim são Protege contra doenças cardíacas O amendoim previne as doenças cardíacas, porque contém resveratrol, uma substância que se encontra também no vinho, que é um fitonutriente e um excelente antioxidante, que ajuda a reparar lesões no músculo do coração. Ajuda na prevenção da aterosclerose O amendoim ajuda na prevenção da aterosclerose, porque contém gordura monoinsaturada, conhecida como gordura boa, que ajuda no aumento do colesterol bom. O colesterol bom promove a eliminação do colesterol que está nos tecidos, prevenindo assim o entupimento das artérias. Combate a anemia O amendoim pode ajudar bastante no combate da anemia, porque contém ácido fólico, que é uma vitamina que estimula a formação de células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos. Previne o aparecimento da diabetes do tipo 2 Por conter gordura monoinsaturada, conhecida como gordura boa, o amendoim ajuda a manter o nível de açúcar estável no sangue, prevenindo assim que exista um aumento dos níveis de açúcar no sangue, Que ao longo do tempo pode facilitar o aparecimento de diabetes tipo 2 Ajuda na perda de peso O amendoim é um bom alimento para ajudar no controle do peso, porque é rico em fibras que ajudam a aumentar a sensação de saciedade e diminuir a fome Evita o envelhecimento precoce O amendoim é rico em vitamina E, que funciona como antioxidante, e desta forma ajuda na prevenção e o retardamento do envelhecimento Garante a saúde dos músculos O amendoim ajuda a manter a saúde dos músculos Uma vez que contém magnésio, um importante mineral que ajuda a fortalecer os músculos E potássio, que melhora a contração muscular Por isso, o amendoim é recomendado para quem pratica exercício físico regular Diminui o risco de malformações no bebê O amendoim pode ser um importante aliado na gravidez Porque contém ferro que ajuda na formação do sistema nervoso do bebê No seu crescimento e desenvolvimento Além disso, o ferro também ajuda a reduzir o risco de infecções que são comuns na gravidez Como as infecções urinárias Melhora o humor Melhora o humor O amendoim ajuda a melhorar o humor e a diminuir o estresse Porque contém tripulfano Uma substância que favorece a produção de hormônios A serotonina Conhecida como o hormônio do prazer E aumenta a sensação de bem-estar 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 E aumenta a sensação de bem-estar